Oi gente, se inscreve no canal e ative o sininho e se você é novo no meu canal, seja bem-vindo. E hoje vai ser eu e Zainz contra meu pai, que é o câmera. Então, gente, olha o que bizarrice. Mãe pai, eu dei bainha, eu dei bainha, eu dei bainha. Vamos, 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 tá muito mole. GOOOOOO! GOOOOOO! Boinha! GOOOOOO! 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 Réau cassou.